Primeiro o Sampaoli, vamos frisar no Sampaoli, vai ficar bem claro o que a gente tá falando, não é que a gente tá inventando. Tem nenhuma condição dele ser o técnico do Flamengo no segundo jogo. Olha lá, quer ver? Parada técnica, o Flamengo perdeu. Ninguém dá moral pra ele, ele vai pegar uma água. Os caras tão de costas, o Davi Luiz tá de costas, os caras tão nem olhando pra ele. Olha lá, ele vai pra jogar água, mas aí ele sabe que ele tá largado, velho. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença, gente. Não seria melhor, gente, pro Flamengo? Ninguém tá querendo resolver os problemas do Flamengo. Mas tá claro e evidente que o Flamengo não tem um técnico. A diretora do Flamengo não tinha que tomar postura agora e tentar fazer alguma coisa? Oi, eu tô viajando na maionese. Sampaoli, pra vocês, seria uma loucura demitir Sampaoli nesse momento? Não, porque... Desculpa, não pode falar. Não, você aqui tem o palavra. Não, avantagem, frota. Não, deixa o Miller falar. Não, pra mim não. Isso é loucura. Lembra da Mercosul? Sim. O saudoso Eurico Miranda falou pro Oswaldo assim, tá pensando que quem manda aqui sou eu, tchau. E pegou o Joel e no outro jogo, aqui, foi campeão em cima do Palmeiras. Isso aí. Então, quer dizer... Falta alguém. Esse negócio é muito relativo, nada a ver. O Flamengo tá sem rédea. Essa é a verdade. Tá sem comando. Direção, diretoria toda, presidência. Tá sem rédea. Não tem ninguém que chegue lá e vai sair e vai ficar fulano e acabou assim. Acabou, meu irmão. Vai ser assim. Não tem. É um monte de gente. A imagem é clara. Pode mostrar aí, Gilles. Pode mostrar. E aí os resultados são esses. E sabe o que é mais curioso? Quando o Corinthians tava atrás de um técnico, o Corinthians tava tentando apurar, né? E no meio das conversas eu descobri que... Bom, tentando apurar por que o Dorival não foi pro Corinthians, eu descobri, conversando com dirigentes, por que o Dorival saiu do Flamengo. Chegou pra mim e, olha, era muito amigão dos jogadores. Faltava... Eles queriam um cara de pulso, um cara que batesse de frente com os líderes. Por isso que... Ah, foi o seu balde pra jogar. Exato. E esse também foi o motivo do Dorival não ter sido procurado pelo Corinthians. Porque o Corinthians também queria... Não, não. Pelo que a gente ficou sabendo lá, muito amigão dos caras. Olha eu. Olha o trabalho. Com esse cenário, Rodrigo, Flamengo tem alguma chance, eu quero...